Homem é assassinado com pelo menos sete tiros na zona leste da nossa capital Terezina. De acordo com o irmão da vítima, ele estava tentando sair da vida do crime. Então, em si, vou ter mais detalhes aqui pra vocês na telinha do Rota do Dia. Espalha pra geral. Vai, Fafá. Uma ocorrência de homicídio foi registrada na região do conjunto Árvores Verdes, na zona leste da capital Piauiense. De acordo com as informações, um jovem de 24 anos, identificado apenas como Wesley Nascimento, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo e teve morte imediata. Os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do Piauí foram acionados e, chegando no local, se depararam com a veracidade das informações. Desta forma, eles isolaram a área e acionaram o Instituto de Medicina Legal, a perícia criminal e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do DHPP para realizar as investigações. Ainda de acordo com informações repassadas por um irmão da vítima, que esteve no local, ele já tinha algumas passagens pelo sistema envolvidos com crimes de roubos, pequenos furtos, ainda quando menor. Ultimamente, ele tentava levar uma vida fora da criminalidade, mas não se sabe precisar também se ele estaria recebendo algum tipo de ameaça. Os vizinhos populares chegaram a ouvir pelo menos sete disparos de arma de fogo e não se sabe precisar quantos teriam atingido a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ainda chegou a ser acionado, mas quando os profissionais chegaram no local, foi um pouco antes dos policiais do 5º Batalhão, constataram que o mesmo já estava sem vida. Aí, desta forma, é só aguardar os procedimentos finais e o resultado das investigações do DHPP. Com as imagens de Pedro Cardoso e a edição de Azael Vaz, eu volto aos estúdios da sua O Dia TV. Minha amiga, às vezes a pessoa escolhe aquele futuro para ela. E essa situação aí foi uma dessas. Infelizmente, é desse jeito, dessa forma e dessa maneira. O que a gente espera é que foi cometido um crime e que quem é culpado, que a polícia invertigue e o culpado venha pagar por esse crime que cometeu. É o mínimo que pode acontecer, é o mínimo que a gente quer é que aconteça isso. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira.